Fala galera, todos bem? Você tá bem? E você no Chumafileira, tá bem também? Que bom, então vamos começar. Voltando a fazer o campeonato alemão, dessa vez vamos fazer a segunda metade da terceira divisão alemã. No primeiro vídeo fizemos do primeiro até o décimo time e dessa vez do décimo primeiro ao vigésimo, tá? Então começando aqui, vamos fazer o SG Solenhof Grosaspach, ou Grosaspach, não sei. O símbolo, a parte de cima vermelha, escrito o nome do clube, embaixo uma árvore estilizada ali em branco, tá? Atrás dela vermelha, uma bola vermelha, um monte de risco amarelo, talvez representando o raio solar, atingindo essa árvore, né? O time tem uma estrela e meia, então é bem fraquinho aí, quem quiser administrar vai sofrer um pouco. O que a diretoria espera de você? A única parte mais que eles esperam é parte financeira, tá no médio, o resto é low e very low, então se preocupe com as exigências financeiras da diretoria e o resto tá mais tranquilo, tá bom? O FIFA diz pra gente que esse clube foi fundado em 1994, provavelmente depois de várias fusões, né? Então esse último nome, com esse último nome deve ter sido em 94, mas deve ter tido outras fusões antes, tá? Nenhuma outra informação relevante aqui em cima, orçamento pra transferência, 2 milhões e 225 mil dólares, então dos times pequenos, né? Essa média mesmo, não tem muito que fugir disso, tá? Valor do clube, 4 milhões e 670 mil, então vamos começar por aí, depois vamos comparando com os outros, tá? Camisa titular inteira vermelha, com alguns detalhes em branco na manga e ali em cima no ombro, tá? É um vermelho meio do... aquele vermelho clássico, né? Do Internacional, do Liverpool, é mais ou menos isso. Segundo uniforme pra jogar fora de casa, né? Away, todo amarelo, amarelo bem fechado aí, então dá pra diferenciar bastante, tá? Não sei a cor do calção, mas pelo menos a camiseta é bem diferente, tá? Cidade de Aspac ou Aspac, não sei como que fala, tá? Informações relevantes em relação a esse time que eu reuni aqui, então vamos um pouco de história aí. Em 1920, o Turner Weren Grosaspac foi fundado, em razão de um sentimento político divergente dos trabalhadores da Turner Bund Grosaspac. O clube em questão era um clube de ginástica, nos anos seguintes também foram fundados um departamento de ciclismo e o departamento de futebol nasceu em 1º de março de 1936, então a data que o FIFA dá aí pra gente é realmente dessa depois de várias fusões. Após a Segunda Guerra, o Turner Bund Grosaspac foi fundido com o Turner Weren Grosaspac em 6 de julho de 1946 e atuaram imediatamente com uma associação esportiva Grosaspac. Então essas associações esportivas normalmente é meio que um clube, né? Então tem vários esportes ocorrendo ao mesmo tempo, tá? Na temporada de 1954-55, os jogadores conseguiram pela primeira vez subir para a divisão classe A da região de Hems-Mur. No entanto, na temporada de 1962-63, acabou levando ao rebaixamento para a classe C. Novamente em 1974, subiram para a classe A. Nos anos seguintes, o SPVGG Grosaspac continuou subindo e descendo entre ligas locais e ligas regionais. A partir da temporada de 1982-83, até a fusão com o FC Sonnenhof-Kleisens-Pack, jogou continuamente na Kreisen Liga A. Então, bastante misturas, eles subindo e descendo entre as ligas, que é algo comum também aqui nos times que a gente está vendo da Alemanha, tá? Outras raízes do Grosaspac de hoje retornam a uma equipe de Stamms-Mitt, existente em 1976. Em 1982, foi fundado o clube FC Sonnenhof-Kleisens-Pack, que agora joga na Liga Recreativa da Württemberg Football Association. Os jogadores amadores conseguiram se fortalecer cada vez mais com jogadores experientes na Liga Nacional, e o clube que anteriormente pertencia ao FC Vitória, Bakken-Jestavan, tá? De 1991 a 1994, o FC Sonnenhof pertenceu ao distrito Hemsmoor. Na temporada de 92-93, eram o campeão distrital do Gorg Kalb, que deve ser alguma divisão lá, né? Local. Devido à redução da Liga Nacional de 18 para 16 equipes, apenas três campeões dos quatro distritos, Hohen, Lohen, Unterland, Ennsmoor e Hemsmoor, podiam ascender. Kleisens-Pack falhou nas eliminatórias com 1x1 e depois perdeu de 2x1, após o tempo extra no TSV Merklingern. Deve ser algum tipo de final, né? O SG Sonnenhof-Grosas-Pack resultou da fusão do FC Sonnenhof-Kleisens-Pack com o SPVGG-Grosas-Pack. Os dois clubes, já em 1993, conversavam sobre a fusão, cujo objetivo final era formar o FC Aspac. Então, ele tá chegando perto da data do FIFA, ele já tá chegando em 93. Em 25 de agosto de 94, fundiu-se, no entanto, apenas os departamentos de futebol Spilven-Gurgung e do FC Sonnenhof. O clube recentemente fundado, cujo primeiro presidente era Uli Ferber, tinha 161 membros. O FC Sonnenhof-Kleisens-Pack não possuía campo próprio, então jogava no clube de ginástica e esportes de em Aspaheer-Taylor-Bad-Rittenau. O parque esportivo de Feitenhau está localizado fora de Grosas-Pack e foi fundamentalmente expandido e modernizado em 94. O estádio tem capacidade para 3.500 pessoas e é, em grande parte, no nível do solo. Então, quer dizer que ou tem uma arquibancada muito pequena ou nem tem arquibancada. Em um lado e atrás do portão, há uma pequena inclinação para os torcedores. Nos amistosos contra o FC Schalke 04, Bayer Leverkusen e TSV 1860 Munique ou o VFB Stuttgart, mais de 5.000 visitantes foram contados e, ao lado do estádio, há um campo de grama artificial. Então deve ser ruim, né? Você ficar se acotovelando para ver o jogo, então quem está na primeira fileira vê, quem não está em um pouco mais baixo já não vê mais nada, tá? No estádio há também um clube, além de uma casa com temas canadenses em volta, há infraestrutura e instalações sanitárias, salas para jovens e de árbitros, além do escritório do SG Sonnenhof Grosaspat. Uma vez que o sistema não cumpre os requisitos da Associação Alemã de Futebol em estádios da Liga Regional, o Parque Esportivo Faltenhallen foi reconstruído no verão de 2009, o que fez ser liberado para a Liga Regional. Então tem todas as exigências para as determinadas ligas, né? Quanto mais, quanto a Liga Regional ainda aceita um pouquinho menos, mas quando se torna, por exemplo, nacional a exigência é muito maior e também para entrar numa Liga Internacional, né? É mais ainda. Então o clube quando vai subindo tem que fazer reformas para conseguir ser aprovado. O novo estádio, o Mechatronic Arena, com uma capacidade de 10 mil espectadores, foi construído com um grama artificial e foi reduzido em um metro e meio. Não sei se é em cada, tanto nas laterais quanto nos fundos, ou se é só nas laterais. O local foi equipado com quatro tribunas e novos holofotes. Além disso, um caminho foi criado em torno do estádio, de modo que os torcedores adversários podem entrar e sair do estádio separadamente do resto dos espectadores. Aí eu vi uma foto, é meio que uma gaiola, parece. Então o corredor é meio gaiola, então os adversários entram e saem. Provavelmente o que ele quer dizer aqui é que saem ao mesmo tempo, né? Porque na Europa tem muito isso de quando está chegando o finalzinho do jogo, o locutor do estádio avisa para os visitantes que eles têm que ficar, até no Brasil, né? Têm que ficar esperando para dispersar a torcida da casa e depois eles vão ser escoltados até o ônibus e tal. Então aqui, nesse caso, talvez o adversário possa sair ao mesmo tempo com os torcedores locais. Durante a fase de renovação, que foi concluída no verão de 2011, eles jogaram seus jogos da Liga Regional por dois anos em Heilbronn Frankenstadion. A partida da Copa DFB, na primeira rodada da taça DFB 2009-2010 contra o Stuttgart, que eles perderam de 4 a 1, se não me engano, também ocorreu na frente de 15 mil espectadores em Heilbronn. Então essas foram as informações do Grosaspat, o primeiro time desse segundo vídeo. Então, fazendo um resumão aqui, na hora de administrar, se preocupe com a parte financeira, mas não arranque os cabelos, porque é só médio, então a diretoria está tranquila com você. Fundado em 94, nessas várias fusões, orçamento para transferência, 2 milhões e 225 mil dólares, valor do clube, 4 milhões e 670, uniforme titular inteiro vermelho, bem fortão aí, uniforme em reserva amarelão, também bem chamativo, cidade de Aspak, tá bom? Próximo clube, SC Paddenborn, então esse é mais fácil de falar, tá? SC Paddenborn 07, então eles gostam de colocar o nome do clube, o ano de fundação, tá? Então acostume-se os times alemães, pelo menos são assim. SC Paddenborn, ali em cima, é um círculo, metade do círculo de cima é branco, a metade de baixo é azul, tá? Bem dividido aí na metade com uma faixa na horizontal preta, estrelas, uma estrela e meia tem o time, então é igualzinho o clube anterior, então está na média por enquanto. Parte financeira, que diretoria que é de você? Parte financeira é a Rai, e sucesso doméstico médio, então se preocupe mais com o financeiro e vá bem no campeonato, mesmo que não ganhe, mas pelo menos fique lá em cima, para quem sabe subir para a segunda, né? O FIFA fala que ele foi fundado em 1907, tá? Não fala mais nada, orçamento para transferência 3 milhões 425 mil, então melhor do que o anterior, valor do clube 12 milhões 600 mil, então realmente vale mais que o anterior, esse Paddenborn é mais famoso mesmo, até eu lembro desse nome, então de 4 milhões ou 3 milhões do clube passado, foi para 12. Uniforme titular inteiro preto, não é comum ver um uniforme titular inteiro preto, geralmente é o terceiro uniforme, uniforme especial, assim vamos dizer, inteiro preto, a gola é azul, nenhum outro detalhe aí, os patrocinadores e tal, uniforme reserva, que é o vermelhão, então vermelho, e aparentemente algumas listras, na horizontal, um vermelho mais escuro, mas nada muito chamativo, e na manga, um vermelho mais escuro mesmo, quase vinho, então dá para fazer essa diferença aí, no tronco um vermelho mais claro, e nas mangas um vermelho mais escuro, cidade Paddenborn, Padderborn, desculpa, Padderborn, aqui a gente pode falar do clube, esporte clube Paddenborn 07, comumente conhecido como SC Paddenborn 07, é tá, ele só sobreviu o esporte clube, SC Paddenborn 07, é um clube de futebol, da associação alemã, com sede Paddenborn, Renânia do Norte, Westfalia, então ele está falando, a região da Alemanha que ele é, o clube foi formado, a partir da fusão do FC Paddenborn e o TUS Skolls Neuhaus, de 1985, como o nome acabou sendo esse nome, TUS Paddenborn Neuhaus, e assumiu seu nome atual, e mais curto, em 1997, o clube Neuhaus foi fundado em 1907, como SV 07 Neuhaus, Neuhaus talvez, que foi acompanhado pelo time local, TUS 1910, Sener Lager, para se tornar o TUS Skolls Neuhaus, em 1973, então é bem, bem confuso aí, 38 fusões em menos de um mês, tá, então acostumem-se, porque o futebol alemão é cheio das fusões, e também teve a segunda guerra, então aí piorou tudo, e teve que desfazer os clubes, quem ficou do lado oriental, não podia formar associações muito grandes, mesmo do lado ocidental também, então foi um tempo difícil para o futebol, nessa pós-guerra da segunda guerra, tá, O clube Paderborn foi fundado em 1908, como FC Preussen Paderborn, que se tornou VFJ08 Paderborn em 1920, e foi fundido com outro time local, o SV 13 Paderborn, para se tornar o FC Paderbornem, em 1968, As equipes de Neuhaus e Paderborn, jogaram como times na terceira divisão, por boa parte da sua história, mesmo depois de unificados, hoje Paderborn joga suas partidas em casa, no Bantler Arena, então já está com um patrocínio aí, Bantler Arena, o clube é conhecido por ter jogado contra o Hamburgo, da Bundesliga, em 21 de agosto de 2004, Paderborn ganhou do HSV, por 4 a 2, tá, deve ser do Hamburgo, e foi revelado em janeiro de 2005, que o árbitro Robert Reuser, tinha recebido dinheiro de sindicatos de jogo croata, para criar um resultado, marcando faltas, e dando um cartão vermelho questionável, em pouco tempo descobriu-se que esse jogo, era apenas um dos inúmeros onde isso ocorreu, onde os treinadores e os jogadores, aceitaram o pagamento para influenciar o resultado, o escândalo resultante, tornou-se o maior do futebol alemão, em mais de 30 anos, e foi um grande constrangimento para o país, durante seus preparativos, para sediar a Copa do Mundo de 2006, então olha, nem o primeiro mundo escapa da corrupção, até lá sindicatos croatas, influenciavam os jogos, teve no Brasil também, o cara que foi preso, o árbitro que foi preso e tal, mas teve na Alemanha, então não é exclusividade nossa, nem nisso a gente está ganhando, nem na desonestidade a gente está ganhando alguma coisa, uma série de temporadas boas, na Regional League Norte 3, levou o Paderborn a avançar para a segunda divisão em 2005, eles passaram a maior parte da década seguinte, como um time da metade da tabela para baixo, antes de melhorar sua campanha de 2013 e 2014, então normalmente se encontravam do meio da tabela para baixo, uma vitória por 2x1 em casa sobre o Allen, em 11 de maio de 2014, garantiu um segundo lugar, e uma promoção para a primeira Bundesliga, pela primeira vez na história do clube, no entanto a celebração foi de curta duração, uma vez que foram imediatamente relegados para a Bundesliga, que há de baixo em 2014 e 2015, então depois de apenas 6 vitórias, e 28 pontos na temporada de 2015 e 2016, o SC Paderborn foi relegado para a terceira liga, terminando em 18º, o clube terminou em 18º lugar, por uma terceira temporada consecutiva, em 3 ligas diferentes, quando em 2016 e 2017 terminou, mas evitou outra queda no sistema da Liga de Futebol Alemão, devido ao rebaixamento do TSV 1860 Munique, da segunda liga para a Regional Liga, talvez eles tenham alguma ligação, então aquele lance do time do mesmo dono, vamos dizer assim, não pode estar dois times na mesma liga, tipo um Barcelona e o Barcelona 2, se o Barcelona cair para a segunda divisão, o Barcelona 2 tem que descer uma, porque eles não podem jogar na mesma liga, senão dá a impressão que é jogo armado. Bentre Arena é um estádio de uso múltiplo do Paderborn na Alemanha, que foi construído entre julho de 2005 e julho de 2008, 3 anos só, rapidinho já construiu, como substituto do estádio Hermann Lons, a partida de abertura entre o SC Paderborn 07 e o Borussia Dortmund, que o Paderborn perdeu de 2 a 1, contou com a presença de 15.300 espectadores e a capacidade total do estádio, então lotou o estádio e fez uma festa de inauguração. Na temporada de 2011 e 2012, uma média de mais de 10.100 espectadores participaram dos jogos do Paderborn na segunda divisão, então, pelo menos conseguiu construir um estádio, é uma arena, então já está melhorando as condições aí. Então, ao resumo do clube, o símbolo é bem interessante, um círculo, metade branco, metade azul, o nome sai para fora do círculo, bem estiloso aí, uma estrela e meia, infelizmente, então você vai ter que contratar, fazer as contratações certas para deixar o clube mais forte, parte financeira high, parte de sucesso doméstico médio, em 1907 a fundação, orçamento para transferência, 3.425.000 dólares, valor do clube, 12.600.000 dólares, uniforme titular preto, na gola, um azul, para diferenciar um pouquinho ali, e uniforme reserva, bem diferentão aí, vermelho no tronco, um vermelho mais claro, e o vinho nas mangas, tá? Cidade de Paderborn. Próximo clube, agora vamos para o Sportfrainden Lot, tá? Símbolo redondo, azul e branco, Sportfrainden, não sei como fala, Freuden, sei lá o quê, SFL no meio, 1929, lote embaixo, esse já tem duas estrelas, então dos três clubes que nós falamos aí, esse é o melhorzinho por meia estrela, nada de muito sensacional, né? Agora que o Cristiano Ronaldo está tentando sair do Real Madrid, pode ser que eles contratem aí para conseguir umas duas estrelas, só com uma contratação, né? Seria interessante o Cristiano Ronaldo jogar com um monte de perna de pau, deve ser montar um time com um craque, o resto é só pereba, né? Deve ser engraçado. Sucesso doméstico médio, é o que a diretoria espera de você, o resto é low e very low, então se preocupe em ir bem no campeonato, então monte um time aí já que é duas estrelas, né? O resto é uma e meia até agora, então talvez tenha algum destaque mais fácil. 1929, nenhuma informação relevante do FIFA, orçamento para transferência 2.462.000, não é lá muita coisa, valor do clube 5.667.000, como eu falei, nessa versão do FIFA tem esse negócio de luva, né? Então mesmo que você contrate um cara que está na free agency, o cara está sem time, mas ele pede às vezes uma luva grande, então, e também se você fizer um contrato longo, eu acho que multiplica o salário dele pelos meses, eu sei que o dinheiro some rapidinho, então esses 2.400.000, se você conseguir contratar dois carinhas de 1.000.000, de 800.000, se dê por satisfeito, porque não vai dar para fazer muito mais que isso, então vai ser aos poucos mesmo, tá? Pegue o teu elenco e faça milagre aí, porque não está muito fácil nessa versão do FIFA não, o 17 estava mais fácil. O uniforme titular inteiro branco, com alguns detalhes em azul manga ali, o patrocinador está em azul símbolo também, então, mas é inteiro branco. Uniforme em reserva, a camisa inteira azul, um azul médio, não é muito escuro não, não é azul marinho não, detalhe na manga e na gola, não, na manga é, na manga e no ombro, branco, tá? Então azul e branco, e o uniforme titular inteiro branco, detalhes em azul, cidade de Lotte. História do clube aqui, algumas informações, o clube foi fundado em 1929, então baixo com a data do FIFA, sob o nome de Turnverem Lotte, e foi inicialmente, vai mudar, ah, então esse é o, ah, é aquele cara lá, será que é, é um nome comum, Turnverem? Porque já no clube passado teve esse nome também. Turnverem Lotte, foi inicialmente voltado exclusivamente à ginástica. Após o restabelecimento da associação, sobre o nome de VFL Sport Friday Lotte, em 9 de fevereiro de 1946, além da ginástica, também foram estabelecidos departamentos de futebol e handball. Então já temos três esportes aí, no mesmo clube, ginástica, futebol e handball. Eles gostam de handball na Alemanha, já não é a primeira vez que eu falo de handball não. Depois que os jogadores de futebol jogaram durante muitos anos na melhor liga da associação, eles conseguiram o campeonato, então eles conquistaram, conquistaram o campeonato na temporada de 2003 e 2004, para subirem para a Oberliga Westphalen. Então deve ser a liga regional da Westphalen, da região que eles estavam. Na temporada de 2007 e 2008, chegaram ao quarto lugar e, portanto, qualificaram-se para a nova liga regional da terceira divisão. A temporada de 2008 e 2009, com o treinador Mike Walpurgis, terminou em décimo lugar, qualificando-se pela participação final, para, né, participação final na Copa do Westphalen, pela primeira rodada da Copa DFB de 2009 e 2010, tá? Então deve ser você ganhar uma Copa, aí você qualifica automaticamente para a próxima temporada, numa outra Copa. Depois que o Sport Freire Lottes terminou a temporada, eu vou falar só Lottes para facilitar a minha vida, tá? Depois que o Lottes terminou a temporada da Liga Regional, de 2011 e 2012, no Westphalen, no Westphalen, com o segundo na tabela, um ponto atrás da segunda equipe do Borussia Dortmund, eles apresentaram uma queixa junto ao DFB, que é a associação lá da época, tá? É como se fosse a CBF, exigindo uma gravação onde os jogadores do Hot Weiss Essen haviam confessado ter armado contra o seu próprio time na 36ª rodada, antes de um jogo contra o Borussia Dortmund 2, que é o segundo time do Borussia. Esse recurso foi rejeitado em 25 de maio de 2012, como nenhuma viciação de resultados poderia ser detectada, e também o prazo do recurso havia expirado, então ficou essa suspeita aí, eles tentaram entrar com alguma coisa, mas não conseguiram, tá? Perderam o recurso, demitiram o advogado que não entrou na data certa, né? Mas foi expirado e não conseguiram o recurso. No final da temporada de 2012-2013, o Lott, então campeão da Liga Regional do Oeste, garantiu a participação na rodada de promoção para a 3ª Liga, onde fariam dois jogos contra o campeão da Liga Nordeste, o RB Leipzig, que agora tá na 1ª Divisão, atualmente, em 2018. Foram derrotados fora por 2x0, e em casa ganharam por 2x0, mas perderam no tempo extra, perdendo a promoção para a 3ª Liga. Na temporada de 2015-2016, Alcane venceu a Regional Liga Oeste, que é a Oeste, né? Com 83 pontos. Na subida da ascensão à 3ª Liga, eles estabeleceram-se contra o Waldhof Mainheim, tá certo? Os campeões da Regional Liga Sud-Oeste, por 2x0. É, e conseguiram subir pela primeira vez para a 3ª Liga. Então, depois de uma tentativa frustrada, finalmente conseguiram subir para a 3ª. Então, eles estavam praticamente em Liga Regional, né? Até se chegar nessa 3ª, que é nacional. Na temporada de 2016-2017, os fãs do clube se encontraram na primeira rodada da Copa DFB na Bundesliga contra o Werder Bremen, que derrotou em 21 de agosto de 2016 por 2x1. Com 10.059 espectadores, um novo recorde do clube foi definido nesse jogo. Então, começa, né? Começa a enfrentar adversários famosos, o pessoal vai mesmo ver o jogo. Na segunda rodada, os torcedores do time conseguiram prevalecer no estádio de Frimo, em frente a 8.763 espectadores contra o Bayern Leverkusen. E na rodada da segunda divisão da TSV 1860, eles foram derrotados por 2x0. Como adversários na quarta de final, pegaram o Borussia Dortmund. O jogo não pôde acontecer em 28 de fevereiro de 2017, no entanto, devido a uma tempestade e foi adiado até 14 de março de 2017. E aí foi jogado em Snabruck. Aqui o lote perdeu nas quartas de final contra o Borussia Dortmund por 3x0. Então, essas foram algumas aventuras do time aí tentando ganhar alguma coisa, conseguiram subir para a terceira. Então, estavam lá nas ligas regionais e conseguiram subir. Então, resumo do clube aí, símbolo redondo, azul e branco. Duas estrelas, um pouquinho melhor que os outros anteriores. Sucesso doméstico médio, o resto a diretoria não se importa muito. Fundação 1929. Orçamento para transferência, US$ 2.462.000. Valor do clube, US$ 5.667.000. Uniforme titular inteiro branco com detalhes azuis. Uniforme reserva azul médio com detalhes em branco. Cidade de lote. Próximo clube. SV MEPPEN. Outro símbolo azul e branco. Acho que para entrar nessa divisão, ou entrar nessa divisão, acho que você tem que ter um símbolo branco e azul. Então, tem o M, o S e o V entrelaçados, as letras do clube. Então, estão entrelaçadas aí. 1.912 ali embaixo. Uma estrela somente. Então, até agora é o piorzinho que a gente viu dessa divisão. Expectativa da diretoria, parte financeira médio. O resto está tranquilo. 1.912. Não fala mais nada de interessante. Orçamento para transferência bem pequeno. 1.782.000. Uma coisa que você pode fazer como dica é pegar empréstimo. Então, você vai lá, vê quais são os jogadores que estão sendo oferecidos por empréstimo. Você faz a reunião com o dirigente adversário, com o do outro clube. E aí, vocês racham o salário. Normalmente, eles aceitam mais fácil. 55% teu, 45% deles, ou 60% teu e 40% deles. Então, eles meio que se sentem felizes em se livrar do jogador, pelo menos por uma temporada. Então, faça empréstimo, porque você não precisa gastar com luvas e contratar o cara. Valor do clube, 3.111.000. Uniforme titular no tronco é um azul médio e na manga um azul mais escuro. Uniforme reserva inteiro branco. Talvez, com detalhe preto, ele não dá para ver, mas inteiro branco. Cidade de Mepen. Agora, a história desse clube e algumas informações. O SV Mepen é um clube de futebol da cidade de Mepen na Baixa Saxônia. O clube foi fundado em 29 de novembro de 1912. Então, bate com a data da FIFA. Como a Mise Mepen e se juntou ao Manner Turnverein Mepen. Então, esse Turnverein deve ser tipo assim, clubes esportivos, deve ser alguma coisa, porque todos têm, né? Então, se juntou ao Manner Turnverein Mepen em 8 de fevereiro de 1920 para formar o Tuls Mepen em 1912. Integrantes do Tuls Mepen em 1921, saíram para criar um clube separado chamado Sportverein Mepen em 1912. O SV Mepen gastou um total de 11 anos na segunda divisão da Bundesliga. Os jogadores tiveram uma história relativamente tranquila nas divisões 3 e 4, conquistando seu primeiro título de qualquer tipo quando ganharam o campeonato da Liga Amadora da Baixa Saxônia em 1961. Eles ganharam o segundo título lá em 1968 e depois se qualificaram para a Regional League Nord em 1972. Após a reconstrução do campeonato em 1974, o time jogou na Uber League Nord 3, onde venceu o campeonato em 1987. E depois emergiu nos playoffs, na promoção para se juntar com o Desliga 2. Então, conseguiram subir através dos playoffs. Porque normalmente, acho que dois sobem direto e aí você tem mais um playoff com quatro times. Por isso que eles falam de playoff para você subir. Geralmente, acabavam do lado de baixo da tabela, mas conseguiram ser sétimo em 1994 e sexto em 1995. MEP entrou na final da competição da DFB Pokal em 1997, com a força de uma memorável vitória por 6x1 sobre o Eintracht Frankfurt. Então, naquela época, o Eintracht Frankfurt acho que era piorzinho. Então, tomamos 6x1 aí. A corrida de 11 anos do clube, ou período, período de 11 anos do clube no circuito profissional terminou em 1998 e eles começaram uma queda que os levou à Uber League Nord 5, onde jogaram a última meia dúzia de jogos com problemas financeiros em curso. Durante o novo século, o SV MEPPing foi transferido para Nirdershassen League. Acho que é isso, que seria a quinta divisão. eles ganharam o campeonato da Nirdershassen League e avançaram para a Regional League Nord. O MEPP Arena está localizado no norte de MEPPing, na Lattner Strass. Strass é rua, tá? Então, na rua Lattner. Lattner. A construção no local foi concluída em 1924 e o estádio foi chamado Rindenburg Stadium, dois anos depois. Em 1992, o estádio foi renomeado para Amsland Stadium e um acordo de patrocínio. Em 2011, atualmente, tem o estádio marcado como MEP Arena. O maior público foi de 18 mil espectadores do estádio quando ele jogou um amistoso em 1982 contra o FC Barcelona. Olha lá, esse é o famoso atacante argentino Diego Maradona. Então, Barcelona é Barcelona mesmo, não é nenhum Barcelona do Equador, não. hoje o estádio tem capacidade para 13.815 pagantes. Então, resumão aí do MEP. Símbolo azul com as letras entrelaçadas, uma estrela, até bem fraquinho aí, mas você vai ter que fazer uns milagres para conseguir subir para a Bundesliga 1, né? Parte financeira média, tá? Orçamento para transferência 1.782.000, valor do clube 3.111.000, uniforme titular no tronco azul médio, na manga azul mais escuro, uniforme reserva branco, cidade de MEP. Próximo clube, SV Werren, vou chamar de Werren, seja o que Deus quiser, Símbolo redondo, até que mais clássico aí, com aquelas flor de lótus, se não me engano, dourada, tá? Letra dourada ali na parte de baixo, SF Werren Weissenbaden, que acho que deve ser a região, né? Na parte do meio um W estilizado, SV escrito em branco, né? O W também é estilizado em branco, 26 no fundo vermelho, tá? Duas estrelas, então o time melhora aí, expectativa da diretoria, sucesso doméstico médio, o resto very low, então tá tranquilaço aí, vai bem no campeonato, vai razoável, que eles te perdoam. 1926 a fundação, nenhuma informação relevante, orçamento para transferência 3 milhões e 273 mil, então dá para comprar pelo menos uns dois jogadores razoáveis dentro dessa divisão, nada decepcional. O valor do clube é 7 milhões e 34 mil, então um pouquinho melhor. O uniforme titular azul mais forte no tronco e manga vinho, né? Um vermelho bem mais fechado, então dá uma diferença bem legalzinho o uniforme. O uniforme reserva, um amarelão fosforescente aí, um verde, né? Um fosforescente, dá bastante destaque. cidade de Weissenbaden. Ah, então é o nome da cidade só, né? Da região, tá? Mas quase. O que a gente pode falar dele? O SV Weissenbaden, nome do clube, é completo, SV Weissenbaden, 1926 Town Nusten. É uma associação de futebol de Hesse. Atualmente, disso puder ser o, sei lá, algum tipo de estado, né? Não sei. Atualmente disputa a terceira divisão do futebol alemão e até julho de 2007 a equipe era conhecida pelo nome de SV Weissenbaden. Então era um pouquinho menor aí o nome do clube. O clube foi fundado em 1926 e foi fechado pelos nazistas em 1933. Até 1939 jogou amistosos ocasionais. Em 1946, depois da Segunda Guerra Mundial, a equipe se restabeleceu. Logo montou um time titular e um reserva. competindo com a primeira equipe na divisão local, o B-Klasse Weissenbaden. Em 1955, a sociedade criou o time dos jovens e sucessivamente começou a empregar os atletas mais talentosos no time principal. O clube venceu o Hessen-Pokal, a Copa Regional, em 1988, 96 e 2000. Essas vitórias fizeram a equipe participar da Copa da Alemanha. Na temporada de 2000-2001, o time ofereceu boas apresentações ao bater o Sportverein Stuttgarter Kickers, que naquele tempo disputava as Weidt-Bundesliga. O time só seria batido na segunda fase pelo Borussia Dortmund por 1 a 0 na prorrogação. Então, deu dó, né? A prorrogação foi quase. Por algumas décadas, o time jogou entre a quarta e a sexta divisão, até ser promovido a terceira divisão no fim dos anos 1980. Caiu para a quarta divisão em 95, mas retornou prontamente à Regional Liga em 97. E daquele momento em diante, conseguiu se estabelecer na série, enquanto não veio mais a cair para as categorias inferiores. Então, por um período, eles conseguiram se manter um pouquinho melhor. No início do século XXI, se confirmou como um time que ambiciona o acesso, chegando ao terceiro lugar em 2005 e 2006. No ano seguinte, conquistou a promoção para a segunda divisão. Contudo, voltou a cair em 2009, jogando até hoje na terceira divisão, que é o que atualmente a gente está falando aqui. Brita Arena é a casa do Werner Weissenballen. O nome do estádio é uma homenagem ao antigo patrocinador principal, Brita, uma empresa alemã especializada na produção de filtros de água. Ele substituiu o estádio Amhauberg em Tannusten, como a casa do SV Werner. O estádio tem uma capacidade total de 13.500 assentos. Brita Arena abriu em 2007, com um amistoso que o Werner perdeu por 2x1 para o Borussia Dortmund. A primeira partida competitiva no estádio foi disputada em 21 de outubro de 2007, entre o Werner e o Mainz, com o Mainz comemorando a vitória por 3x1. Então, todas as inaugurações até agora, o time inaugurante perdeu, né? 2x1, 3x1, está sempre perdendo aí. Então, equivale a inaugurar, mas a vitória até agora não veio. Então, resumão aí do Werner, duas estrelas, símbolo bonito, até agora acho que é o mais bonito que eu vi aí, mais clássico, com os detalhes em dourado. Sucesso doméstico médio, o resto é very low, então está tranquilo. Orçamento para transferência 3.273.000 dólares, valor do clube 7.834.000. Uniforme titular, vermelho mais chamativo no tronco e na manga, vinho, vermelho mais fechado. Uniforme em reserva, um amarelo marca-texto aí para diferenciar bem, bem radioativo aí. Cidade de Weissbaden. Agora, o próximo clube. Opa! É, peraí, errei aqui. aqui. Próximo clube, Unterhashen. É, é símbolo legal isso, Mais clássico, estilo, aquele símbolo do, o formato dele, tipo do Santos, com a, com essas orelhinhas aí do lado. É, divisão na diagonal ali, a parte de cima vermelha, escrito Spielweringuggen, Spielweringuggen. Tem várias, não, até que tem algumas vogais, até que não dá para reclamar não. Dentro do alemão, até que tem muita vogal aí. Uma bola de futebol na parte de cima, na parte de baixo, depois da diagonal, é tudo azul fundo, e está escrito Unterhashen, 1925, se não me engano. E tem ali, parece uma navezinha, com um monte de gente ali dentro, tá? Então, é um clube com uma história extraterrestre, em naves espaciais, é o clube que foi fundado por extraterrestres, tá? É, uma estrela só, não é muito bom, então, o que a diretoria espera de você? Parte financeira e desenvolvimento de jovens. Então, desse programa de hoje, é a primeira vez que a gente vê desenvolvimento de jovens, sendo lembrado, tá? Então, é, e é estranho, porque na Alemanha tem bastante clube com desenvolvimento de jovens, com o segundo time, até um time médio, um time pequeno, tem um time de jovens, é, desenvolvendo as divisões de baixo, tá? Então, parte financeira, é o desenvolvimento de jovens também, se concentre nessa parte. 1925, beleza? Formação aí do clube, orçamento para transferência, 1 milhão 441 mil, bem fraquinho aí, você vai ter trabalho, valor do clube, 3 milhões 139 mil, é, camisa do clube, um vermelho mais fechado, com detalhes ali na cintura e no ombro branco, é um vermelho hino para o lado do Juventus, lá de São Paulo, tá? Não é, chega a ser vinho, mas é mais fechado que o vermelhão das outras vezes. O uniforme reserva inteiro branco, ali na cintura com detalhes vermelhos, então é meio que invertido, então dá para diferenciar bem. Cidade de Unterhatschen, Unterhatschen, é, um pouquinho da história do clube aí, o, Spilver, Rinnenguggen, Unterhatschen, vou chamar de Unterhatschen, só que esse primeiro nome aqui é impossível, é um clube de esportes alemão, com sede em Unterhatschen, um município semi-rural, um subúrbio do sul da capital da Baviera, Munique, então perto dos grandes aí, o clube é amplamente conhecido, por ter jogado na Bundesliga na primeira divisão, ao lado dos seus primos mais famosos, Bayern de Munique, e Munique em 1860, por duas temporadas, entre 1999 e 2001, enquanto o departamento de bobsled, ah, então é isso, aquela navinha extraterrestre é bobsled, é aquele negocinho que os caras, dão impulso, entra os quatro dentro e desce pela neve, então é esse é o, então tira a origem extraterrestre do clube aí, enquanto o departamento de bobsled do clube, conseguiu vários títulos mundiais e olímpicos, olha lá que interessante, o time está jogando na terceira liga, depois de ter terminado como campeões da liga regional da Baviera, e ganhar a final do playoff, originalmente, parte de um clube de ginástica e esportes, o TSV, Rashinger, o SPV GG Unterhashing, foi estabelecido como um clube de futebol independente, em 1º de janeiro de 1925, sua primeira promoção para uma divisão superior, veio em 1931, e eles foram promovidos para a classe, um ano depois, classe A, no entanto, o clube foi dissolvido em 1933, pois era considerado politicamente pouco confiável, pelos nazistas, e não foi restabelecido até o final da segunda guerra mundial, em 1945, para retornar o jogo, para retornar a jogar campeonatos, na 4ª divisão amadora da B-classe, então, olha lá, que maravilha, não é muito bom, os nazistas não gostar de você, na época da segunda guerra, não é exatamente a melhor coisa, o time de futebol do Unterhashing, era apenas uma equipe amadora local anônima, sem sucessos significativos, até uma subida nas fileiras da liga, que começaram em 1976, com a promoção da B-classe para A-classe, conseguiu um primeiro lugar, e terminou ganhando a promoção rápida do clube, para a Besirks League, em 1977, uma boa temporada, colocou o clube na 4ª divisão da Landes League Bayern Sud, em 1979, e depois na Oberleague Bayern 3ª, da 3ª divisão dessa Oberling, a maior divisão amadora da época, até 1981, o Unterhashing terminou em 1º, em 1983, para ganhar uma aparição na rodada de playoff, para a 2ª Bundesliga, mas não conseguiu avançar, eles sofreram um destino semelhante em 1988, quando apareceram na rodada de promoção, mas também não deve ter conseguido, com o seu regresso à 2ª Bundesliga, na temporada de 1995 e 1996, o clube começaria um período, que os veria obter seus melhores resultados, eles terminaram em 4º na temporada, depois caíram para 6º e 11º lugares, em suas duas próximas campanhas, antes de garantir a promoção, para a Bundesliga de alto nível, após um 2º lugar na temporada de 1999, o goleiro Gerhard Tremel, os defensores Alexander Stremel e Johan Seitz, os meio-campistas Marcos Oberlitner e André Breitner Reiter, e o atacante Altyn Rackley, estiveram entre os jogadores mais memoráveis de uma equipe, que impressionou por sua disciplina, Breitner Reiter e Rackley, marcaram 13 gols somados na Bundesliga daquela temporada, no entanto, o início da temporada de 2000-2001, foi um pesadelo para o Unterhashen, pois eles ganhariam apenas 1, e empateariam 2 nos seus 8 primeiros jogos, depois, nas próximas 6 rodadas, eles ficariam invictos, mas não conseguiram manter essa forma, e no intervalo final do primeiro turno, ficaram fora da zona de rebaixamento, na diferença de gols, então quase foi para o espaço, a temporada salvou pela diferença de gols, eles passaram a surpreender todos, com o respeitável 10º lugar na temporada inaugural da Bundesliga, e também desempenharam papel decisivo, em decidir quem venceria o campeonato naquele ano, as lutas do clube continuaram após o rebaixamento, para a segunda Bundesliga, precisando uma vitória fora de casa, na partida final da temporada, para evitar serem enviados para a Regional League Sud 3, eles foram derrotados por 3x0, para o Karlsruher SC, ah, já falamos desse né, e terminaram em 15º lugar, se reestruturaram na temporada seguinte, levando o título da Regional League, e voltando para a competição da segunda divisão, o SP, V, GG, Unterhashen 2, que é o segundo time deles, é isso que eu falo né, o time está na terceira divisão, e ainda tem um outro time reserva deles, então, esse time 2, ou então, chamado de Unterhashen Amador, pertenceu, a Bayer League desde 2001, chegando em 9º lugar, na temporada de 2007-08, dessa liga, devido a uma série de clubes na liga, que não receberam uma licença, para a Regional League, a equipe ganhou a entrada, na Regional League Sul, para a temporada de 2008-2009, o time retornou novamente, a Bayer League, depois de ser relegado em 2009, então, por sorte, outros times não conseguiram entrar, e aí sobrou uma vaguinha para eles, em março de 2015, o clube anunciou, que retiraria sua equipe reserva, no final da temporada de 2014-2015, depois de uma mudança de regra, que permitiu os clubes da terceira Bundesliga, fazê-lo, então, eles tinham um clube, mas acho que dava prejuízo né, então, o Unterhashen declarou razões financeiras para isso, então, é exatamente isso, acaba dando, é legal ter um outro time, mas acaba dando problemas financeiros também, tá, então, resumão aqui, gostei desse símbolo, símbolo legal, mas estilo clássico aí, parte de cima, diagonal vermelha, de baixo azul, então, o carrinho ali é um bobsled, bola de futebol, os nomes do clube, uma estrela somente, essa é a parte ruim, vai ter que trabalhar bem aí, parte financeira alta, desenvolvimento de jovens alto, uniforme titular vermelho mais fechado, reserva branco, orçamento para transferência, 1 milhão 441 mil, valor do clube, 3 milhão e 139 mil, cidade de Unterhashen, não deve estar falando certo né, mas é o que tem para o momento, tá, próximo clube, VFL, Osnabrück, tá, esse acho que deve estar mais fácil de ser falado, então, o símbolo é bem mais moderno, parece 3, é, painéis aí, cada painel tem uma letra do clube, VFL, fundo é roxo, tá, cor não muito usual para clube, mas é roxo e branco, duas estrelas, então, das que a gente tem visto aí, duas estrelas é o maior que a gente achou até agora, sucesso financeiro high, então, eles esperam muito de você na parte financeira, e doméstico médio, tá, 1.899 a formação, nenhuma informação extra, orçamento para transferência 1.732.000, valor do clube 4.502.000, uniforme titular, um roxo bem fechadão aí, quase um, é roxo na violeta, né, mas é bem fechado, com detalhes em branco no ombro, uniforme reserva, é um meio que um, um amarelo, mas é um amarelo creme, tá, vamos dizer que é creme, então, o uniforme titular é roxo, e o reserva creme, cidade de Osnabruc, agora, informações sobre o clube, o primeiro clube de futebol, em Osnabruc, foi fundado em 17 de abril de 1899, sobrenome de FC 1899 Osnabruc, vindo das duas equipes recreativas, Antipódia Osnabruc, e Minerva Osnabruc, em 1900, ele jogou seu primeiro jogo de futebol, de uma equipe de Osnabruc, contra o FC Brema Bremen, e empatou por 1 a 1, em 1906, jogou seu primeiro jogo, contra uma equipe estrangeira, o Tubantia Rengelo da Holanda, ganhando de 3 a 2, naquele momento, no entanto, o melhor clube de futebol de Osnabruc, fundado em 1902, era o Teutonia FC Osnabruc, que ganhou três vezes o campeonato distrital, o FC Olympia Osnabruc, fundado em 1903, chegou, em 1912, às semifinais do campeonato de futebol da Alemanha, ocidental, além do clube de futebol Osnabruc 05, já ter vencido o campeonato distrital, em 1911, Após a Primeira Guerra Mundial, o FC Teutonia e o FC Olympia, se uniram para formar o Spiel und Sport Osnabruc, que em 1922, tornou-se vice-campeão da Westfalia, atrás do Armínia, atrás do Armínia Bielefeld. Em 1920, fundiu os rivais FC 1899 e o Osnabruc, criando o Osnabruc 1899, conhecido como OBV, que jogou na Gauleague Westfalia. Destaques foram os duelos contra os rivais locais. Em abril de 1924, finalmente, mais uma união. Após um ano, o nome foi alterado para Associação para Exercícios Físicos 1899 Osnabruc, brevemente conhecido como VFL Osnabruc. Está fácil, essas fusões que eles mais gostam de fundir o clube. Quando está fazendo sucesso, o pessoal da diretoria resolve não, não, vamos fundir com o outro para dar mais trabalho. Com essa união, o clube conseguiu se levantar rapidamente e bater de frente com o rival do rival Armínia, Bielefeld, na Gauleague Westfalia, em 1926 e 1925 e 1926. O time chegou, então, a alcançar as finais na Alemanha Ocidental da 2ª Divisão. O destaque foi, até então, uma vitória por 3x2 contra o Fortuna Düsseldorf, em 1926. Com o início da 2ª Guerra Mundial, muitos jogadores de futebol de Osnabruc foram convocados, então a temporada regular dificilmente foi possível. Por uma nova regra, no entanto, foi permitido usar jogadores convidados, recurso esse regularmente usado no outono de 1939. A palavra Liga foi banida pelos nazistas porque era de origem inglesa. Então, até isso interferiu nas palavras do mundo, em 28 de outubro de 1945, o primeiro torneio de futebol contou com a participação de Osnabruc após a 2ª Guerra Mundial, uma vez que as autoridades britânicas proibiram os nomes dos clubes antigos por enquanto. Então, todo mundo está proibindo tudo, né? Você não pode nem respirar que você vai preso. O VFL jogou sobre o nome de 1-F-S-V-Osnabruc. Já para a temporada de 1946-47, no entanto, você poderia jogar novamente sob o antigo nome na Oberliga Niedersachsen. Desde o final da guerra até 1949, a roupa da equipe foi vermelha, porque esse tecido era barato depois da guerra. Então, o uniforme era diferente porque era o que tinha também para comprar que a parte financeira permitia. O VFL joga seus jogos em casa no estádio na ponte de Bremen, que tem capacidade para 16.667 espectadores. Em 2008, o estádio foi modernizado no valor de cerca de 5 milhões e meio de euros. A tribuna norte, já velha, foi substituída por uma tribuna de assentos modernos em um setor funcional. Além disso, foi instalado um sistema de aquecimento do gramado. Um segundo placar foi instalado e um centro de segurança foi criado. O estádio tornou-se uma arena de futebol quase completamente fechada. já jogou contra grandes clubes da Vestfalia e da área de Westerhams, como o SV Mepen, Prusen, Munster, Armínia, Armínia Belefilde e o VFB Oldenburg. Todos esses são considerados jogos explosivos devido a sua proximidade com Osnabrück. Eles são frequentemente classificados como jogos de risco e são acompanhados por um grande número de forças policiais. Olha lá então, até na terceira divisão da Alemanha você tem briga e a polícia tem que ficar em cima. Especialmente em derbys contra o Prusia Munster, houve vários confrontos entre torcedores de base de fã do Osnabrück e do Munster. O clímax ocorreu em 10 de setembro de 2011, quando um fanático de Munster detonou um dispositivo explosivo durante o jogo na Osnatel Arena, ferindo 33 pessoas. Para isso, ele foi condenado pelo Tribunal Distrital de Osnabrück a 5 anos, maior sentença na Alemanha relativa ao futebol desde 1998. Então, o cara explode, feriu 33 pessoas, explodiu um dispositivo e pegou só 5 anos? Os caras estão bonzinhos lá, achei que ia ser mais, mas foi a maior sentença relativa ao futebol desde 1998. Dentro da torcida, Ultra Zen, no entanto, há bons contatos com o 1FSV05 da primeira divisão e da Suécia, o Dürgardens IF. Dürgardens IF e o Mais05, eles são amigos. O clube também possui um time de basquete e de tênis de mesa, então, a gente está vendo isso bastante, eles têm todos vários outros esportes juntos. Então, resumão aqui, VFL, símbolo roxo e branco, 12 estrelas, parte financeira RAI e doméstico médio, então, se preocupe com isso, o orçamento para transferência R$1.732.000, o valor do clube R$4.502.000, uniforme titular, um roxão bem fechado, bem diferente, uniforme reserva um creme, poderíamos dizer assim, um amarelo meio creme, cidade de Osnabroque, próximo clube, VFR Allen, símbolo preto e branco, um formato diferente, esse formato não é muito comum ver, meio que um losango, mas é meio estilizado, as letras VFR dentro, duas estrelas também, então, meio que um padrão desse nosso vídeo de hoje, expectativa da diretoria, desenvolvimento de jovens, sucesso doméstico médio, o valor para transferência R$1.609.000, o valor do clube R$4.536.000, o uniforme titular, bem parecido com o do Juventus, ou então com o Besiktas, que é branco e preto, na vertical, listas grossas, então você vai ter uma no meio ali do peito, e duas brancas completando, e as mangas são pretas, então para você ter noção aí, é mais ou menos de como que é, e uniforme vermelho, inteirão vermelho, no meio do Internacional, engraçado que uma das mangas, a manga direita, tem um detalhe branco, mas a manga esquerda não, e no ombro também, tem um detalhe branco no direito, no esquerdo não, mas é isso aí, então, uniforme titular na vertical, branco e preto, e uniforme reserva inteiro vermelho, cidade de Alain, não sei se é assim que fala com essa entonação, mas vamos nessa, aqui, informações sobre o clube, o nome dele é meio complicado, que é as siglas aí, Weren, Fur, Rassens, Piel, 1921, Allen, comumente conhecido como VFR, VFR Allen, então graças a Deus, é um clube de futebol alemão, com sede em Allen, Baden, Wurtenburg, Wurtenburg, o time de futebol, faz parte de um clube de esportes maior, que também oferece aos seus membros, ginástica, tênis de mesa, e formação de líderes de torcida, então tá né, o maior sucesso do clube, chegou em 2011, 2012, quando terminou em segundo lugar, na terceira divisão, que é que a gente está vendo, tá, e ganhou promoção, para a segunda Bundesliga, pela primeira vez, O clube foi fundado, em 8 de março de 1921, vindo do departamento de futebol, do clube de ginástica, MTV Allen, e tendo passado, a maior parte da sua existência, nas divisões inferiores, em 1939, Allen foi promovido, para a primeira divisão, Gal Liga Wurtenburg, uma das 16 ligas, de superior, das ligas superiores, que eles falam, estabelecidas, durante a reorganização, do futebol alemão, em 1933, sobre o domínio, do terceiro Reich, jogaram lá, até 1945, tipicamente terminando, na metade inferior, da tabela, então não, não ofereciam, muita chance de subir não, após a guerra, o clube juntou-se, ao boxe clube Allen, em 1950, eles passaram, para a terceira divisão, da Landesliga Wurtenburg, e em 1951, conquistaram o título, que se tornou, a Amateur League Wurtenburg 3, após uma única temporada, de aparição, na segunda Uber League Sud, em 1951 e 52, eles voltaram, a jogar nas divisões, 3 e 4, nas próximas duas décadas, o clube passou, para a quinta divisão, no final da década de 70, por algumas temporadas, antes de se recuperar, na virada do milênio, Allen, conseguiu, um adiantamento, para a regional League Sud, da terceira divisão, e jogou nesse nível, normalmente, da metade da tabela, para baixo, a partir de 1999, o quarto lugar, em 2007, 2008, os qualificou, para a nova terceira liga, eles foram imediatamente, relegados, depois de apenas, uma temporada, mas capturaram o título, na regional League 2011, e voltaram, para a terceira divisão, então é o famoso, ioiô, o cara chega na divisão de cima, já cai, já volta, já cai, o resultado, no segundo lugar, em 2011, 2012, ganhou, a promoção da equipe, para a segunda Bundesliga, depois de duas boas temporadas, no campeonato, o clube, terminou em último lugar, na Liga 2014, 2015, e foi relegado, após o descenso, o clube, sofreu dificuldades financeiras, e inicialmente, não conseguiu, fornecer cobertura, para 5,6 milhões de euros, necessários, para a terceira liga, então você deve ter, que fazer um depósito, mas eventualmente, conseguiu solicitar o empréstimo, ele cancelou o registro, da sua equipe reserva, então eles tinham também, uma equipe reserva, o VFR Allen 2, jogando no quinto nível, da Uberliga, para economizar dinheiro, então fechou, deixou muita gente desempregada, que ia procurar outro clube, em dezembro de 2016, o clube entrou, em bancarrota, enquanto competia, na temporada de 2016, 2017, levando a uma dedução, de nove pontos, decidida pela DFB, em 10 de março de 2017, então lá, quando você fica, com problemas financeiros, você toma uma, além de, restrições, você toma uma penalidade, em pontos, dentro do campeonato, que eles estavam querendo, fazer aqui no Brasil também, se fizer, vai terminar com, vai terminar o campeonato, com um ponto negativo, quem fizer, dois, três pontos, ganha, no final de, 38 rodadas, campeão, teve 10 pontos, porque o resto, estava com negativo, com 50, né, então, ó, resumão aqui, símbolo preto e branco, duas estrelas, é desenvolvimento de jovens, eles estão pedindo alto, e sucesso doméstico médio, o orçamento para transferência, é 1 milhão, 609 mil, o valor do clube, 4 milhões, 536 mil, o uniforme titular, branco e preto, na vertical, uniforme reserva, vermelho, inteirão vermelho, cidade de Allen, próximo clube, Werder Bremen, em dois, então, estamos testemunhando, os segundos clubes, né, que a gente está falando até agora, então, Werder Bremen, também tem o segundo clube, aparentemente, é bem fraquinho, porque dá com uma estrela, só, o símbolo é igual, do Werder Bremen original, losango, dessa vez, retinho, não estilizado, fundo verde, e o W, estilizado, aqui uma letra diferente, no meio, o que a diretoria espera de você, desenvolvimento de jovens, é crítico, porque você, talvez, tem que desenvolver, para o time de cima, então, crie talentos, e aí, você coloca a venda, e aí, você espera que o Werder Bremen compre, né, porque você não comanda dois clubes, então, você, né, no mundo, assim, na nossa imaginação, né, você vai dirigir o Werder Bremen, você cria jogadores, não renova o contrato, e vem o Werder Bremen e compra do, a gente livre, tá, e aí você faz, na tua cabeça, funcionar essa história, parte financeira média, 1.899, e só, não dá nenhuma informação extra, não, orçamento para transferência, 1.721.000, valor do clube, 2.834.000, uniforme titular, um verde, meio musgo, só que um pouquinho mais vivo, tá, não é verde fechadão, não, mas é, é, ou é como se fosse, a camisa do, do Palmeiras, por exemplo, só que um pouco mais clara, em relação ao de antigamente, lá da década de 70 e tal, então, é um verde um pouco médio, vamos dizer assim, ou talvez da bandeira do Brasil, talvez, bom, não sei, e o uniforme reserva, branco, com listras horizontais, bem fininhas, de alguma cor ali, um cinza mais escuro, detalhes na manga, na gola, talvez verde, tá, para combinar com o clube aí, então, basicamente, uniforme titular, um verde médio, uniforme reserva, branco, cidade de Bremen, então, vamos falar um pouquinho, do Werder Bremen 2, o SV Werder Bremen Amateur, né, que é considerado amador aí, entrou pela primeira vez, na liga mais alta, do estado de Bremen, depois, para a segunda divisão, da Amateur League Bremen, em 1956, conquistando o título, da liga, na primeira temporada, o time jogou, como um dos melhores, desta liga, ganhando outro título, em 1962, com a introdução, da Bundesliga, em 1963, e a Regional League, abaixo da Amateur League, o Bremen caiu para o terceiro nível, da Werder, não, caiu para o terceiro nível, e o Werder Amateur, eu vou falar Werder 2, né, e o Werder 2, continuou a jogar, como um time forte, nesse nível, um finalista, foi finalista, em 1966, qualificou a equipe, para o Campeonato Alemão, de Futebol Amador, onde derrotou, o Hannover 96, Amador, então, também o Hannover, tem o segundo time, então, todo mundo, obrigatoriamente, tem o segundo time, parece, né, para vencer, o primeiro, de três títulos, nessa competição, ganhou, mais dois títulos, da liga, na Amateur League, em 1967, e 68, a equipe, continuou, como o melhor, do campeonato, mas chegou, apenas, em oitava, em 73, e 74, quando os primeiros, acabavam, se qualificando, para a Oberlig Nord, o novo terceiro nível, do norte da Alemanha, a partir de 1974, até 2008, também foi possível, para a equipe, se qualificar, para a Copa da Alemanha, através de uma vitória, na Bremen Cup, e fez isso, em 19 ocasiões, de 1976, até 2008, o Werder 2, ganhou, o que era agora, a versão 4, da Verbands League, Bremen, e ganhou a promoção, para a Oberliga, em 76, começando, uma era, na terceira divisão, que duraria, até 2012, e 12, o time, jogou, quatro temporadas, médias, na Oberliga Nord, antes de se tornar, uma das equipes, mais bem sucedidas, nessa liga, vencendo, em 1982, e 84, terminando, em segundo lugar, em 81, 82, e 92, mas, como reserva, não foi autorizado, a participar, da rodada, de promoção, para a Bundesliga 2, já que, não poderia haver, dois Bremen, na mesma liga, através, desse sucesso, o time, tornou-se, sempre presente, no campeonato, amador alemão, ganhando, títulos, em 85, e 91, e perdendo, nas finais, em 82, e 93, em 94, quando a Regional League Norte, foi estabelecida, na região, como um novo, terceiro nível, o Werder Amador, era um dos qualificados, a equipe, não teve, tanto sucesso, na nova Regional League, na era, de 94, 2008, como foi, na Uber League, anterior, sendo, um terceiro lugar, em 97, o melhor resultado, possível, que ele alcançou, no entanto, conseguiu, as duas melhores, temporadas, na DFB, Pokal, neste período, atingindo, a terceira rodada, de eliminatórias, em 99, 2000, e também, em 2007, e 2008, em ambas, as ocasiões, indo para, enfrentando, o VFB Stuttgart, em 2008, o time, foi um dos três, times reservas, que são os segundos times, a se qualificar, para a nova, terceira liga, o novo, terceiro nível, do futebol, da liga alemã, então, eles vão refazendo aqui, vão mudando de cá, mudando de lá, e aí, faz de novo, a terceira divisão, com novos formatos, e tal, então, as vezes, o clube sai, volta, e fica nesse rolo aí, o Werder Bremen 2, jogou quatro, temporadas, nesse nível, nunca terminando, mais do que o décimo terceiro, e foi relegado, da liga, em 2012, após 37 temporadas, no terceiro nível, do futebol alemão, a equipe, entrou novamente, na regional, Liga Norte, e agora, na quarta divisão, e, terminou, o segundo lugar, no segundo lugar, na liga, em 2003, 2014, seguido, de um título, da liga, na temporada seguinte, o último, permitiu, que o clube, participasse, da rodada, de promoção, da terceira liga, onde derrotou, o Borussia Mönchengladbach, 2 também, por 2x0 fora, depois de um empate, em 0x0 em casa, ganhando a promoção, de volta, ao terceiro nível, tá, então, outro, ioiô aí, que vai e volta, tá, que a gente pode falar, símbolo igual, do Werder Bremen, original ali, da primeira divisão, uma estrela somente, desenvolvimento de jovens, é crítico, então, não brinque com isso, obedeça, o cara está falando, lá na hora dos pedidos, na hora das exigências, né, no menuzinho, lá que você vai, parte financeira média, o orçamento para transferência, 1.721.000, o valor do clube, 2.834.000, é, o uniforme titular, um verde médio, inteirinho verde, camisa, né, e o uniforme reserva, inteiro branco, com listras horizontais, um cinza mais claro, cidade de Bremen, próximo clube, Wurzburg, tá, olha, o formato é igual, daquele outro que a gente viu, dois atrás, só que lá era preto e branco, e aqui é vermelho e branco, então eles pegaram o mesmo template, eles foram no site daqueles de graça, né, que dão template de graça, em 1800 e alguma coisa, eles pegaram esse daqui, só que vermelho, ligou para o outro clube, que coisa você pegou, eu peguei preto, então eu vou pegar vermelho, para não ficar igual, então olha lá, é o FWK, no símbolo, aparentemente ali é uma bola, com gomos estranhos, nunca vi esse gomo aí, mas vamos contar que é uma bola, tá, duas estrelas, sucesso doméstico high, então quer que você ganhe alguma coisa, o Wurzburg tem uma certa tradição, então pelo que a gente entende, o resto tudo low e very low, então se preocupe só em ganhar algum título e bem, estudado em 1907, nada de importante ali, o orçamento para transferência, 3 milhões e 321 mil, o valor do clube, 8 milhões e 411 mil, então sim, realmente é um pouco mais famoso, para estar com 8 milhões de valor de clube, o uniforme titular é vermelho, mas parece que tem uma diagonal ali, que vai de uma cintura na diagonal, até o sovaco do outro braço, que é um vermelho mais claro, então fica, mas no geral, se olhar de longe é vermelho, tá, vermelhão, e o uniforme reserva, é o contrário, todo branco, e onde era o vermelho mais claro, ele continua com essas faixinhas vermelhas, então dá uma impressão de, um vermelho clarinho estilizado ali, golas e mangas, com detalhes vermelhos, e cidade de Wurzburg, tá, informações sobre o clube, o FC Wurzburger, é, aqui está Wurzburger, tá, então, vou falar do jeito que está aqui, o FC Wurzburger Kickers, foi fundado em 17 de novembro de 1907, por estudantes do ensino médio, então quer dizer, você que está em casa, que está estudando para o Enem, você pode fazer um clube, tá, na hora que você quiser, sendo estudante do ensino médio, junta 3, 4 carinhas aí, colega teu da classe, e vai fundo um clube, para ver se dá certo, o presidente do jovem clube, era George Bier, não sei se fala Bier, em alemão Bier, fala Bier, mas vamos falar Bier, tá, George Bier, que logo foi substituído, por Alfred Wurzburg, em 1908, no primeiro derby local, contra o FV04, Wurzburg, ganhou por 5 a 0, já no ano seguinte, em 1909, mudou o Snickers, pela primeira vez, quando saíram do terreno, ah, eles se mudaram, tá, quando saíram do terreno original, em Wurzburg, Galgenberg, e o local na estrada, então eles, ah, tá, o local na estrada, Rander Sackers, Rander Sackers, foi comprado, então compraram um novo local, para jogarem, pelo menos, entretanto, o local da Galgenberg, também usado, era usado também, pelo Wurzburg 04, o rival da cidade, que havia sido declarado falido, 3 anos antes dos, Kikers, na segunda, então eles foram, tá, então o local, onde eles iam jogar, o mesmo do adversário, só que o adversário, havia sido declarado falido, então eles aproveitaram, como uma ave de rapina, foram lá, e fizeram proposta, para comprar o local, onde o adversário jogava, na segunda maior, Liga, os Kikers, jogaram contra os grandes clubes, de Nuremberg, do Nuremberg, do Munique, e do Furt, tais como, ah, até ele falou o nome da cidade, tá, a cidade de Nuremberg, Munique e Furt, e os clubes são, UFC Nuremberg, o UFC Bayern de Munique, e o SPV, GG Furt, ou, e também, o TV Munique, em 1860, e chegaram ao sexto, dos oito lugares, a colocação, assegurou para, então eles conseguiram, é, o lugar mais alto, na liga, o tempo, foi marcado, pela primeira guerra mundial, e várias mudanças, na ordem da liga, e sistemas de jogos, para o campeonato de futebol, foi implantado, até, 1916, o campeão, da, Oste, Reis League, se qualificou, para sinais, é, do título, da associação, sul, alemã de futebol, desde a temporada, de 1916, 17, a decisão, foi tomada, sobre o progresso, na, na rodada final, no primeiro ano, após a reforma, das regras, os kickers, conseguiram chegar, a semifinais, mas perderam, para o fute, no entanto, os kickers, conseguiram, conseguiram, se estabelecer, no mais alto nível, por enquanto, e dominar o futebol, do noroeste, da Baviera, até a segunda guerra mundial, o vermelho e branco, de, Dallenberg, continuou a ser, uma força determinante, no futebol, de Wurzburg, e eles foram, conquistados, pelo, é, pelo FV 04, no final da década, de 1920, que teve mais, anos, essa palavra, não vou conseguir ler, Erkastkeit, e a partir, de 1927, também, no início, da década, de 1920, os kickers, foram bem sucedidos, nas mais altas ligas, perderam, a entrada, na rodada final, da Baviera, do norte, e consequentemente, também, para o campeonato, de futebol, do sul alemão, devido, ao domínio, do Nuremberg, e do Furt, regularmente, então, eles tentavam, subir, mas, naquela época, quem mandava, ainda, era o Nuremberg, e o Furt, tá, uma reforma, recente, do sistema da liga, ao invés de 10 ligas, surgiram, na temporada, de 1923, 24, cinco ligas, de distrito, de primeira classe, do sul da Alemanha, e foi muito mais difícil, para os kickers, prevalecerem, na divisão superior, e jogar o campeonato, sul alemão, então, vocês estão percebendo aí, que os alemães gostam, de complicar essas divisões, tem 16, passa para 5, mas aí, tem a primeira classe, tem a segunda classe, tem a divisões, até a sexta, a sétima, então, até o time, se ajeitar, e saber onde está jogando, demora, você não sabe, nem que, no campeonato seguinte, em qual divisão, você vai jogar, se é especial, se é A, se é B, se é classe do sul, então, deve ser uma, montar uma, diretoria, só para saber, onde você vai jogar, na temporada seguinte, os kickers, conseguiram manter-se, na divisão superior, até dissolverem, em 1933, com a conquista, do poder, dos nacionais socialistas, da associação, de futebol sul da Alemanha, e foi jogar, na décima sexta, Gau Ligem do país, foi jogar, em umas das 16 ligas, que existiam, tá, mas, é, os nacionais socialistas, acho que eram, os nazistas, na época, não sei que época, é 33, então, é isso mesmo, então, foi com a subida, dos nazistas, eles tiveram que mudar de liga, também, em sua introdução, os kickers, permaneceram inconstantes, é, e não subiram, até 1940, para a divisão superior, depois de um ano, depois de um ano, foi relegado, seguido do ressurgimento, em 1942, o clube, passou por um período, bem conturbado, na segunda guerra, é, todo mundo, né, tô brincando, mas, é, passou um período, conturbado, na segunda guerra, durante a guerra, o estádio, em, Rander, Krakerer, Strass, foi completamente destruído, por um ataque, de bombardeio, após a segunda guerra mundial, o TSV, Wurzburg, juntou-se, ao, FC, Wurzburger Kickers, que é o atual, que a gente está falando aqui, e o clube, se tornou agora, o SC, Wurzburger Kickers, primeiro, os Kickers, jogaram na temporada, de 1945, 1946, na Liga Nacional, depois, na segunda maior liga, após essa dupla fase, na temporada seguinte, os Kickers, em 1947, desciam, para a Nacional, Liga Norte, então, vai, sobe e desce, sobe e desce, sem parar, desde março de 2013, o estádio, tem o nome de, Flyer Alarm Arena, depois que a empresa, de Wurzburg, Flyer Alarm, assumiu o patrocínio, da casa dos Kickers, até 2016, então, atualmente, eu não sei como é que está, porque a gente está em 2018, então, não sei se o contrato foi renovado, o clube mantém um departamento de boxe, fundado em 1922, que participa regularmente, com mais de uma dúzia de atletas, ativos em eventos esportivos, olha que legal, então, não é só futebol, na hora do pau comer, a torcida, desce a linha no adversário, com propriedade, tá, é, um salão de treinamento interno, para os boxers, está localizado diretamente no estádio, então, não é brincadeira não, se der algum problema, libera a garotada lá, que é pancada na cara, e resolve o problema, o departamento de tênis de mesa, do Wolfsburger Kickers, foi fundado em 1946, já em 1954, eles conseguiram ser promovidos, para a liga nacional, naquele momento, ainda era uma divisão mais alta, um ano depois, os times de tênis de mesa, foram o primeiro torneio, do ranking alemão, e organizaram uma partida nacional, contra a Áustria, o clube também tem um time de hockey feminino, então, tudo menos futebol, jogar futebol, que é bom nada, o que eles tem de outros esportes, não está fácil, mas, brincadeiras à parte, é um resumo aqui, símbolo vermelho e branco, igual daquele antigo, aquele formato, dois clubes atrás, só que dessa vez, é vermelho, letras, ZFWK, uma bola estilizada, duas estrelas, então, dos clubes que a gente viu hoje, está bem, então, você tem um clube de duas estrelas, uma e meia, e uma só, então, até que ele está bem, aí na fita, sucesso doméstico alto, então, faça um bom campeonato, para agradar a sua diretoria, orçamento para transferência, R$ 3.321.000, valor do clube, R$ 8.411.000, uniforme titular vermelho, um detalhezinho vermelho mais claro, ali na diagonal, saindo da costela, o reserva invertido, onde era vermelho e escuro, ficou branco, e aquele vermelhinho mais claro, continua, ficou bem legal, se você gostei do uniforme reserva, até compraria, se tivesse para vender aqui, acho que não tem, terceira divisão alemã, acho que não tem, mas vamos ver, e cidade de Würzburg, próximo clube aqui, já é o próximo, então, já fechou, já chegamos na, demos a volta inteira, então, essa divisão da Alemanha, já está completa, terceira divisão alemã, próximo clube, a gente vai fazer a segunda, provavelmente em duas partes, depois chega na primeira divisão alemã, também faz em duas partes, e parte para outro país, a ser descoberto ainda, tá, então, se gostou do vídeo, dá um joinha, clique nas propagandas, e se inscreva no canal, para assistir mais vídeos como esse, valeu!